Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, foi lançado o último teaser aqui da sétima temporada do Fortnite Battle Royale e olhem só, mano, a imagem que eles divulgaram eles deram um zoom naquela skin que no teaser de ontem, né, estava mais longe enfim, olhem só, o cara está, essa suposta skin, né, está num zipline, numa tirolesa o que é bem possível que seja um novo meio de transporte da próxima temporada de montanha para montanha ou algo assim e no primeiro teaser tivemos o esqui e lá no fundo, mano, vocês podem ver nesse último teaser que tem um avião então eu não sei mais o que pensar será que teremos três novos meios de transporte na próxima temporada? o avião, um esqui também, a tirolesa, tá ligado? enfim, né, os três teasers mostraram pelo menos um meio de transporte diferente e uma skin diferente também só amanhã mesmo no lançamento da sétima temporada para sabermos tudo o que vai acontecer aí no mapa do Fortnite eu, pra falar a verdade, estou muito ansioso e curioso também pra saber o que vai acontecer com o mapa porque, pelo jeito, muitas novidades estão a chegar aí no Fortnite Battle Royale e eu espero que sejam novidades positivas, ok? e essa última skin que mostrou agora no teaser de hoje pelo que parece é um animal, tá ligado? não dá pra ver se é realmente um animal mas olhando as mãos e os pés dá pra ver que esse personagem possui garras, né? então vamos ver como é que vai ser essa skin aí amanhã, né? quando ela será lançada e provavelmente é uma skin do passe de batalha também mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem aí nos comentários a sua teoria o que você acha que vai acontecer na sétima temporada qual você acha que é essa skin e se você pensa que terão três meios de transporte diferentes na próxima temporada o avião, o esqui e o zipline também será mesmo que terão essas três novidades? enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo e não se esqueça também de mandar pra seu amigo para ele ficar sabendo aí dessas novidades da próxima temporada do último teaser, né? que foi lançado hoje para ele comentar a opinião dele aí embaixo também então é isso, galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!